Dois aplicativos que pagam via Pix e via PagBank. Nesse vídeo eu vou te mostrar esses dois apps, vou fazer o saque, vou mostrar que o pagamento é instantâneo. Você clica para fazer o saque, ele paga imediatamente já no PagBank. Então se você não tem o PagBank instalado, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, porque muitos aplicativos têm opções de saque via Pix ou via PagBank. O PagBank é uma conta digital, você pode ter o Pix nela também. Mas se você escolhe no aplicativo para você sacar no PagBank, o pagamento cai instantâneo, na mesma hora. Quando é via Pix, eles levam de um a dois dias úteis para vir ao Pix para você. Então você ter o PagBank vale muito mais a pena. O link está no primeiro comentário fixado, é gratuito você abrir uma conta digital nele, compensa demais. O primeiro aplicativo aqui eu vou fazer o saque, já mostrar que ele paga instantâneo. O segundo também eu vou fazer o saque e vou mostrar a prova de pagamento em quanto tempo pagou. Então acompanha aí o vídeo que eu vou mostrar a vocês onde estão os links, onde você vai fazer o cadastro, tudo certinho. Então se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho das notificações. E ele é tão simples que ele tem só duas páginas e ele é muito fácil de você ganhar dinheiro. Aqui em cima estão os valores que você pode sacar, os que estão preenchidos de verde são os que você já pode fazer o saque. E aqui é o seguinte, primeira opção aqui, você ganha para jogar. Aqui pegue mais, pegue mais e pegue mais. São pequenas tarefinhas que você vai realizar dentro do aplicativo e você vai ganhar gemas. Que são essa pontuação aqui em cima, 1857. É tão simples que nem compensa mostrar que é muito simples mesmo. Você clicou ali e você já consegue já ganhar. Outra forma de ganhar também é você convidando amigos. Aqui embaixo você clica em convidar. E aqui tem um código de convite que eu vou deixar aí na tela. Quando você for baixar o app para fazer o seu cadastro, você coloca o código de convite para você já começar a ganhar dinheiro. E você ganha uma quantidade de gemas para cada amigo que você convidar. Mas fica a seu critério, não precisa convidar. Só realizando, tá? Eu vou abrir agora o PagBank aqui para você ver. O meu saldo agora é R$0,72. Vou clicar em extrato. Aqui, ó. Ontem eu fiz a transferência e ficou R$0,72. Para vocês verem que vai pagar certinho. Ó, vou abrir aqui o Buscash novamente. Eu tenho aqui, ó, quase R$2 já para sacar. Mas, no momento, eu posso sacar R$0,50, que eu já atingi aqui 500 pontos. Então, eu clico nele. Aqui vai pedir o e-mail. Quando você cadastrar no PagBank, você vai usar um e-mail. Você vai colocar aí este e-mail aqui para você receber o pagamento, ok? O meu já está cadastrado. Eu clico em retirar. E pronto. Retirada bem sucedida. Você receberá R$0,50 em 24 horas. Só que o pagamento é muito rápido. Vou clicar em confirmar. Pronto. Eu já debitou a pontuação. Agora eu vou lá no PagBank. Vamos ver aqui se eu já recebi. Vou clicar em extrato. Vou voltar. Vou atualizar aqui. Vou esperar ele carregar. Beleza. Vou atualizar. Ok. E veja que meu saldo já foi atualizado. Então, aqui, ó. Vou clicar em extrato. E tá. Ah, esse extrato aqui, gente. Tem hora que ele garra um tiquinho mesmo. Vou clicar aqui em entrada. Deixa eu ver se já mostra todas. Ó, somou o valor lá no extrato. Ah, agora mostrou o extrato. Tem que atualizar algumas vezes. Que é muito rápido. Então, tem que atualizar. Então, tá aí R$0,50. Pagamento feito em instantâneo. Simples, né? Top demais. É um aplicativo que paga certinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês o outro app. E nesse outro, eu vou ganhar R$50. Vou ganhar os R$50. Vou sacar. E vou mostrar a prova de pagamento. Em quanto tempo pagou. E essa plataforma que eu vou mostrar. Eu uso ela todos os dias. Publico ela lá no canal do Telegram. Também no Costa TV. Mostrando como que é o dia a dia de ganhos. O dia que eu ganho, eu mostro. O dia que eu perco, eu mostro. Eu mostro tudo direitinho. Então, eu vou mostrar aqui o joguinho que eu já tô acostumado. Você pode começar com, no mínimo, R$1. Para o vídeo ficar mais rápido. Eu vou começar com R$30. Apenas pro vídeo ficar mais rápido, ok? Então, eu clico no botão vermelho. E agora é o seguinte. Eu deixei 4 minas. Agora, eu tenho que abrir 4 quadrinhos. Então, eu vou abrir aqui. Já encontrei uma mina. O que eu faço agora? Agora, eu tento novamente. Só que com o dobro do valor. E eu tenho que abrir 4 quadrinhos. Se eu perder, a estratégia que eu uso é essa. Eu abro 4 quadrinhos com o dobro do valor. Beleza. Agora, eu vou sacar. Veja que eu ganhei R$240. Só que eu vou fazer a conta aqui pra vocês verem. R$240. Só que esse aqui é o valor total. Já com R$120 que eu coloquei. Então, menos R$120. Fiquei de R$120 de lucro. Eu havia perdido a primeira de R$30. Então, eu coloco menos R$30. E também, perdi a segunda de R$60. Então, eu coloco menos R$60. Então, meu lucro até agora foi R$30. Então, eu já garanti R$30. Agora, só falta mais R$20. Vamos voltar lá e ganhar mais os R$20. Novamente, iniciando com R$30. Vou abrir 4 quadrinhos. Ó, essa aqui já foi de primeira. Vou sacar e meu lucro é R$60. Só que é R$60 menos os R$30 que eu coloquei. Então, R$30 de lucro. Com mais os outros R$30 que eu ganhei, R$60 de lucro. O mínimo de saque dessa plataforma é R$50. Eu vou sacar esses R$60. Eu vou sacar até mais que R$50. Vou cortar o vídeo agora. Volto com a prova de pagamento enquanto o tempo pagou. Então, tá aí, pessoal. Tá aí a prova de pagamento. Tem um descontinho, viu? Levou mais ou menos 20 minutos para pagar. O tempo de pagamento dessa plataforma é de 5 minutos a 24 horas. Dependendo da demanda de saque, paga muito rápido mesmo, como vocês viram aí. Mas sempre paga no mesmo dia, mesmo que a demanda esteja alta, viu? Agora, vamos lá aos links para você cadastrar. No primeiro comentário fixado, primeiro é o link do canal do Telegram. Segundo é o link do PagBank. O primeiro link do canal do Telegram, é importante você acompanhar lá. É gratuito você fazer parte, porque lá eu publico como que é meu dia a dia de ganhos dentro das plataformas. E também tem uma promoção de cadastro e ganho em R$10. Dentro aqui do canal do Telegram, só você vir aqui nessa publicação que está fixada. E aí você vem aqui para essa publicação e clica cadastro e ganho neste link. Feito isso, você é direcionado para uma página onde primeiro você reivindica R$5. Você cria uma conta na plataforma, preenche com os dados do Pix. A plataforma envia alguns centavos no seu Pix para poder confirmar a sua conta. Feito isso, você já tem R$5 dentro da plataforma. Imediatamente você recebe um link. Você pega esse link e pede qualquer pessoa para cadastrar com ele. Pode ser de sua casa, amigo, qualquer pessoa. Você ganha mais R$5. Totalizando R$10. Clicou fazer o saque, o valor está na sua conta sem nenhum desconto e sem investir em nenhum centavo. Top demais, né? Beleza. Agora no primeiro comentário fixado vai estar escrito App1, que é o aplicativo que pagou no PagBank instantâneo. Você vem para uma página semelhante a essa, só você rolar aqui até o final e clicar. Baixa o app. Feito isso, já é direcionado para baixar o aplicativo, tudo certinho. Depois está escrito App2, que é esse aqui que eu ganhei R$60. Você vem para uma página semelhante a essa, só você rolar até o final e clicar. Cadastro. Também vou deixar um App3 ali, que é outra plataforma que eu utilizo também para ganhar dinheiro. Ganho entre R$50 a R$100 todos os dias nela também. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Links no primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar ajudando você. Um abraço e falou!